Anda, você vai, aonde quer que você vá, é lá, que eu vou gostar, eu não espero, que eu não vou te amar. Tudo de lindo que eu faço, é bem com você, bem com você, bem feliz, você me abre os seus braços, e a gente faz um caí, você me abre os seus braços, e a gente faz um caí. Tchau, tchau.